Esse é o Brasil! Aqui no Mega Show jogou no pão uma banera Swing de forró pra mulher adorançar Eu boto pra moer, pra arregaçar a noite inteira Chega pra cá, galera, que o show vai começar Eu só não vou com o buco, o chão treme com a minha pegada É o bicho do forró, piseiro, forró quebrado O clima tá bombando, poeira, o show tá bom Cheguei pra roxar o nó, eu tô nos maridões de som Eita! Mas olha que swing bom Senta pra sal e olha que swing bom Epa! Mas olha que swing bom É swing de primeira pra quem de forró é fã Eita! Mas olha que swing bom Uhul, rá, olha que swing bom Nossa senhora, olha que swing bom E o sapato colocado igual varã e o outro som Que o mega show jogou no pão uma banera Swing de forró pra mulher adorançar Eu boto pra moer, pra arregaçar a noite inteira Chega pra cá, galera, que o show vai começar Eu só não vou com o buco, o chão treme com a minha pegada É o bicho do forró, piseiro, forró quebrado O clima tá bombando, poeira, o show tá bom Cheguei pra roxar o nó, eu tô nos maridões de som Eita! Mas olha que swing bom Senta pra cima e olha que swing bom Epa! Mas olha que swing bom É swing de primeira pra quem de forró é fã Eita! Mas olha que swing bom Uhul, rá, olha que swing bom Nossa senhora, olha que swing bom Só papo colocado igual varã e o outro som Uhul, alô Luzia Produções e Eventos Que comanda o Vale do Araguaia Xipá! Que o mega show, que o mega show, que o mega show, que o mega show Que swing é esse, meu parede? Aquilo mega show, ó Todo dia te vejo online no WhatsApp Ela é gata linda, minha novinha, me solute Ela posta foto, todo mundo curte É minha novinha, me solute Toda gente te vejo online no WhatsApp Ela é gata linda, minha novinha, me solute Ela posta foto, todo mundo curte É minha novinha, me solute Mas ela é a famosa, a mais adicionada Ela é a gostoseia, a rainha da balada Ela é a sensação nas redes sociais Ela é gata linda, ela é demais Mas ela é a famosa, a mais adicionada Ela é a gostoseia, a rainha da balada Ela é a sensação nas redes sociais Ela é gata linda, ela é demais Simbora, senhor! Compartilhei, vou divulgar, neguinha A foto no meu celular Compartilhei, vou divulgar, novinha A foto no meu celular Compartilhei, vou divulgar, neguinha A foto no meu celular Compartilhei, vou divulgar, novinha A foto no meu celular Se liga, galera Pra falar com o que é o Mega Show 9202-258 É 65 O WhatsApp, o Facebook, o YouTube É só conectar, né, gada? Acesse, quinho, aê Passa o tempo que te veja lá no WhatsApp, o Facebook Ela é gata linda, minha novinha absoluta Ela passa foto todo mundo, o turiste É minha novinha absoluta Todo dia te vejo lá no WhatsApp, o Facebook Ela é gata linda, minha novinha absoluta Ela posta foto todo mundo, o curte É minha novinha absoluta Mas ela é a famosa, a mais adicionada Ela é a gostosa, é a rainha da balada Ela é a sensação nas redes sociais Ela é gata linda, ela é demais Mas ela é a famosa, a mais adicionada Ela é a gostosa, é a rainha da balada Ela é a sensação nas redes sociais Ela é gata linda, ela é demais Para lá, senhor! Compartilhei, vou divulgar, neuvinha A foto no meu celular Compartilhei, vou divulgar, novinha A foto no meu celular Compartilhei, vou divulgar, neguinha A foto no meu celular Compartilhei, vou divulgar, novinha A foto no meu celular Música Vou dar um pulo lá em Cáceres e vou tocar um forró Andar uma pisadinha no boteco do Cidó Rola o verbo no baile, pisada, forró, bodó Rola a som, rola a cerveja, minas, hipos, sós, mió Mas vou tocar um forró, tope no boteco do Cidó Manda uma pisadinha no piso, levanta a bola Rola o fervo no baile, pisada, até carimbó E nós filmamos, botar no tubo e no peixe, no WhatsApp Compartilha, tira foto, curte a foto do boteco E não deixa cair a peteca Põe nós, bebe energético, pinga, cerveja, uísque E as mina cai matando, gruda e nós igual chiclete É só botequeiro na sexta, no sábado e no domingão É pinga na garganta, é fervo, o som é bom Quiro na orelha pra não estragar um oi Tocando pra sua frente e pros manos caralho e boi É no boteco do Cidó, galera É as mina top, os mano é fera É lá que rola o fervo bom E nós dança até de manhã É no boteco do Cidó, galera É as mina top, os mano é fera É lá que rola o fervo bom E nós dança até de manhã Vou dar um pulo lá em Cáceres e eu vou tocar um forró Andar uma pisadinha no boteco do Cidó Rola o fervo no baile pisando a forró, bodó Rola som, rola cerveja, minas e pros sós, mió Mas eu tocar um toro, toque no boteco do Cidó Andar uma pisadinha no piso, levanta a bola Rola o fervo no baile pisando a percarimbola E nós filmamos, botar no tubo e no peixe, no ar e zap Compartilha, tira a foto, curte a foto do boteco E não deixa cair a peteca Põe nós, bebe energético, pinga, cerveja, uísque E as mina cai matando, gruda e nós igual chiclete É só botequeiro na sexta, no sábado e no domingão É biga na garganta, é fervo, o som é bom Crio na orelha pra não estragar um oi Tocando pra sua frente e pros manos, caralho e boi É no boteco do Cidó, galera É no boteco do Cidó, galera É lá que rola o fervo bom E nós dança até de manhã É interrompida, é fervo, o som é bom É interrompida, é fervo, o som é bom É interrompida, é fervo, o som é bom É interrompida, é fervor, o som é bom E a se eu dedico A torna moçada do Vale do Araguaia, meu povo Você diz que eu sou pobre, cai, sereno, cai Vai lá em casa pro celular, cai, sereno, cai Eu tenho nota de ceminho, cai, sereno, cai Aforra a cama pra você, cai, oi, cai, sereno, cai Aô, é que o mega som, meus parentes Aô, oi, 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 oi Cai, cai, sereno, cai Siririta pra chegar Cai, sereno, cai Vou gravar aí de novo Cai, sereno, cai Cai, galera, me delirão Cai, oi, cai, sereno, cai Menina, chuva laranja, cai, sereno, cai Não joga a semente fora Cai, sereno, cai Com a semente eu faço a bala Cai, sereno, cai Pra matar quente na mão Cai, oi, cai, sereno, cai Eu plantei canacai Cai, sereno, cai Pra chupar de goma em goma Cai, sereno, cai Quem tiver amor firme Cai, sereno, cai Segurança em nome eu tomo Cai, oi, cai, sereno, cai O tocador deixe que é claro Cai, sereno, cai Mereci comer galinha Cai, sereno, cai Um franguinho arrucheado Cai, sereno, cai Nem no fundo da cozinha Cai, oi, cai, sereno, cai E dando um pulo Cai, sereno, cai No bailão dentro da mente Cai, sereno, cai Arrepia com a moçada Cai, oi, cai, sereno, cai E o telefone A moçada já tá ligado É 9202-2058-967-16757 Meus parentes É só ligar aí Mas conheci uma menina Filha de dona Polônia Ela ainda era pequena Mas era sem vergonha Escondi um cigarro Debaixo da minha fronha Pra todo mundo saber Que eu fumava mastonha Não vou fumar mastonha Não quero fumar mastonha Eita bichinha Danada pra me matar de vergonha Não vou fumar mastonha Não quero fumar mastonha Eita bichinha Danada pra me matar de vergonha Aqui na perna churra Aqui na perna churra Aqui na perna churra Uma preservada dessa Todo homem se acanha Não podia andar na rua Que era morto de vergonha A polícia me pegou Foi uma bronca medonha Todo mundo tá sabendo Que eu fumava mastonha Não vou fumar mastonha Não quero fumar mastonha Eita bichinha Danada pra me matar de vergonha Não vou fumar mastonha Não quero fumar mastonha Eita bichinha Danada pra me matar de vergonha Que forró é esse? Então simbora sim Uma preservada dessa Todo homem se acanha Não podia andar na rua Que era morto de vergonha A polícia me pegou Foi uma bronca medonha Todo mundo tá sabendo Que eu fumava mastonha Não vou fumar mastonha Não quero fumar mastonha Eita bichinha Danada pra me matar de vergonha Não vou fumar mastonha Não quero fumar mastonha Eita bichinha Danada pra me matar de vergonha É que no mega show É que no mega show É que no mega show Chega mais Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Quem você é minha paixão Tá do lado do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Imaginando com vontade Pra aquilo que é meu Tá rola a verdade do que eu penso Eu vou viver nesse momento Você é minha e eu sou dele Vem amor Você entra nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija bem gostoso Me faz delirar Dá calor Pede uma cerveja Pede o tom do bar Aquela mora Certamente é que hoje eu tô Afim de namorar Uau! Sou Igba! E o telefone É 9202-2058-9671-6757 É... É 525! Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Se você é minha paixão Tá do lado o meu coração Vamos namorar Quando você passa para a praça Quem me deixa até sem graça de estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente, eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando, imaginando com vontade Pra aquilo que é meu Fala a verdade do que eu penso Eu vou viver nesse momento, você é minha e eu sou teu Vem, amor, senta nessa mesa Quando todo mundo olha, me abraça e me beija bem gostoso Me faz delirar Acalou, pego uma cerveja, pego tão no meu bar Aquela mora sertaneja que hoje eu tô Afim de namorar Sou o Igba! Sou o Igba! Alô meu parceiro! De Santa Terezinha, Grande Geraldo No forro desse, meu brother É quem o Mega Show, quem o Mega Show no forro Seu delegado, eu não tive culpa de nada Tava de boa em casa Aí ele me aparece Seu delegado, a venha tá bem brocada Sem ter motivo pra nada A venha me envolveu A filha dela passou lá no meu barraco E era só no Bacu, Bacu, Bucu, Bucu, ela e eu Por causa disso a venha fez cara feia Foi correndo pra cadeia querendo me incriminar Seu delegado, eu sou um cara inocente Seu delegado, eu sou um cara inocente E a gata chegou, Bacu, Bucu, Bucu, ela e eu Por causa disso a velha me envolveu E ela só no Bacu, Bucu, Bucu, eu e ela Por causa disso a velha tava uma fera Era só no Bacu, Bacu, Bucu, Bucu, ela e eu Por causa disso a velha me envolveu E era só no Bacu, Bacu, Bucu, Bucu, eu e ela Por causa disso a velha tava uma fera Seu delegado, a venha tava embrocada Sem ter motivo pra nada A venha me envolveu A filha dela passou lá no meu barraco E era só no Bacu, Bacu, Bucu, Bucu, ela e eu Por causa disso a venha fez cara feia Foi correndo pra cadeia querendo me incriminar Seu delegado, eu sou um cara inocente A gata chegou, Bacu, Bucu, Bucu, eu e ela Seu delegado, eu sou um cara inocente A gata chegou, Bacu, Bucu, Bucu, ela e eu Por causa disso a velha me envolveu E era só no Bacu, Bacu, Bucu, Bucu, eu e ela Por causa disso a velha tava uma fera Era só no Bacu, Bacu, Bucu, Bucu, ela e eu Por causa disso a velha me envolveu E era só no baco, baco, buco, buco, eu e ela Por causa disso a velha tava uma fera Vem nascer comigo, Brasil! Aô, meus parentes! Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança a bola até matar papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ô, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança a bola até matar papai Do pica, moçada! Aô, tchá, tchá, tchá! Simbora! Essa mulher tem um cheiro diferente Quando ela passa na frente da vontade de pegar Seu remolado enlouca essa multidão Mas te poste o coração Mas te poste o coração, tô doido pra te amar Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela passa na frente da vontade de pegar Seu remolado enlouca essa multidão Mas te poste o coração, tô doido pra te amar Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança a bola até matar papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ô, ô, eu bicho é boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança a bola até matar papai É o remolado enlouca essa multidão É o remolado enlouca essa multidão É o remolado enlouca essa multidão Transcrição e Legendas Pedro Negri